Música A CPI das embarcações que investiga o abandono de navios no litoral fluminense recebeu representantes da diretoria de portos e costas e do tribunal marítimo da marinha do Brasil eles informaram que o processo que apura o acidente com o navio São Luís que bateu na ponte Rio Niterói em novembro do ano passado ainda não foi concluído Os parlamentares questionaram os representantes dos órgãos da marinha sobre a responsabilidade de fiscalização das embarcações que se encontram na Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba e Baía de Ilha Grande Foram relembrados casos como o do navio Tru Conrad que encalhou na Baía de Sepetiba e do navio granelheiro São Luís que colidiu com a ponte Rio Niterói O São Luís estava há seis anos atracado na Baía de Guanabara quando ocorreu o acidente e ainda continua no Porto do Rio O representante do Tribunal Marítimo da Marinha explicou que o órgão só julga depois de um inquérito aberto pela Capitania dos Portos e que só recentemente ele chegou ao tribunal ou seja, quase um ano depois Também foi explicado pelo contra-almirante José Luís Ribeiro Filho superintendente da Diretoria de Portos e Costas da Marinha que não é de responsabilidade deles a fiscalização das embarcações e sim a elaboração de normas técnicas A primeira medida que a gente faz é mandar um perito ou encarregado, é estabelecido um inquérito administrativo para acidentes e fatos da navegação ele vai fazer a perícia no local imediatamente antes até de um navio sair para outra às vezes um marítimo se machucou a bordo então a gente tem que apurar o que aconteceu então às vezes o navio precisa sair então a gente vai o mais rápido possível para poder colher as informações aí depois ele faz esse inquérito ele tem, se eu não me engano, 90 dias para poder fazer esse inquérito, claro aí quando apresenta o inquérito no Tribunal Marítimo e ele vai para a Procuradoria às vezes há necessidade de diligências não, não ficou bem esclarecido isso volta para a Capitania então por isso que às vezes o trâmite é um pouco prolongado dependendo da gravidade do acidente A vice-presidente da comissão, deputada Lucinha falou dos perigos e prejuízos com a falta de fiscalização das embarcações Ficamos aqui assustados de saber que não existe nenhuma autoridade marítima em relação à questão dos portos depende de uma legislação que está se tratando lá em Brasília que ainda não foi aprovada essa matéria de respeito ao Tratado de Hong Kong mas que tem que ter uma autoridade no caso no Brasil que possa responder enquanto autoridade para dizimir várias dúvidas que existem Eu acho que do ponto de vista prático essa CPI primeiro levanta a questão das carcaças na Baía de Guarabara como também na Baía de Sepitiba o comprometimento dessas embarcações que estão aí afundeadas e que podem causar dano ambiental como também até a risco a própria navegabilidade O presidente da comissão, o deputado Dr. Deodalto disse que vai convidar para a próxima reunião a Capitania dos Portos, o INEA, a Companhia Docas do Rio e o Núcleo de Operações Marítimas da Polícia Federal Foi muito importante a informação que nós obtivemos hoje aqui porque o final dessa CPI é a condução daquelas embarcações atracadas na Baía de Guanabara principalmente como o navio São Luís que poderia ter causado um desastre muito grave tanto na ponte de Niterói, imagina se um voo daquele cai impedindo toda a movimentação de veículos de lá para cá ou mesmo o vazamento de óleo milhares de litros de óleo diesel naqueles navios